Contato via WhatsApp sem a necessidade de incluí-lo em sua agenda ou que ele não esteja em sua agenda. Você entra no navegador, digita wa.me barra, código do país, código do estado, ou região, e digita o número do celular. Em seguida, clica para avançar ou iniciar. Ele vai iniciar essa tela do WhatsApp. Você clica em iniciar conversa. Clicando em iniciar conversa, o WhatsApp será iniciado e daí você pode falar com o contato que não está na sua agenda ou não está na sua lista de contatos. Obrigado. 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 Obrigado.